Oi gente, estou no meu banheiro de novo, porque temos visita em casa hoje, crianças e crianças aqui em casa, né? Temos duas crianças como visita, a Bia, que é uma prima minha, das minhas filhas também, óbvio, e uma amiguinha da Emily da escola dela, né? Como elas foram pro sexto ano, vão mudar de escola, cada um pra uma escola, aí eu resolvi chamar essa amiguinha dela pra gente poder ficar um pouquinho mais juntas, pra elas poder ficar um pouco mais juntas, e as férias tá aí ainda, né gente? A gente estamos em férias, então não, né? O que acontece? Marcamos o encontrinho, tá? A Bia tá dormindo aqui desde ontem, hoje é quinta-feira, esse vídeo provavelmente só vai semana que vem ao ar, mas tudo bem. Hoje é quinta, a Bia dormiu ontem à noite, eu busquei a Bia ontem, e ela dormiu de ontem pra hoje, e vai dormir de hoje pra amanhã, só que de hoje pra amanhã vai dormir a Bia e a outra amiguinha da Emily, que chegou agora a tarde, né Georgia? Então vou mostrar pra vocês o que a gente vai aprontar, preparei hoje, ontem fiz pipoca, elas assistiram o filme, foram dormir seis horas da manhã, seis horas da manhã, e hoje nós vamos fazer uma festinha do cachorro-quente, comprei as coisas, tudo, vou fazer o cachorro-quente pra mostrar pra vocês, nada de espetacular, mas criança gosta dessas coisas, né? Elas almoçaram hoje, acordaram, tomaram café, acordaram uma hora da tarde, porque elas foram dormir seis horas da manhã. Foram tomar café, aí quando foi umas duas horas, elas almoçaram e tudo mais, e a noite agora elas tomaram cafézinho da tarde, a noite não, né? Agora é tarde, elas tomaram cafézinho da tarde, e quando for umas oito horas eu vou fazer os cachorro-quentes, então temos uma mini festinha. E depois, meu amor, elas vão ficar assistindo o filme, que eu já sei como é que é, e eu vou dormir, porque eu não fico esperando ninguém, não. Então vou mostrar pra vocês o que for acontecendo, que não é nada de espetacular, né? Só tenho uma ideia aqui, né? Caso suas crianças estão tudo em casa, gente, e logo hoje, que tá chovendo, tipo, a gente tinha programado de tomar açaí, de ir pra rua um pouco, levar elas pra um parque que tem aqui pé reto, mas cara, tá chovendo desde ontem à noite, então, fica as crianças tudo em sua casa, desde casa, gente, que não tem criança aí, sabe como é isso? É ruim ter as crianças lá na flor da pele, pra não brincar, pra não correr, e tá chovendo. E eu tenho um espaço enorme aqui na minha laje, acho que eu já mostrei em vídeo, que eu tenho espaço grandão com churrasqueira, com tudo, só que não vai pra subir, porque não é coberto. Então, nem aqui em casa mesmo, na laje, dá pra elas brincar, né? Então elas ficam brincando de escondos, escondos, tudo em casa, tudo em casa, escondos, pega, pega, cobra, cega. E vou preparar esse cachorro quente, essa festinha do cachorro quente pra elas, vou mostrar pra vocês o que a gente for aprontando, mas até então, de até agora que a gente resolveu, foi só mesmo esses cachorro quente, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, de rotina, no caso aqui seria uma rotina de férias, porque tem amigos aqui em casa, a prima tá aqui em casa, a gente vai fazer uma festinha, a gente teve festinha do pijama. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo de rotina com crianças, deixa o like, porque eu tô querendo vir esse ano trazer mais coisas com as crianças, sabe? Coisinhas de família mesmo, mãe, filha, as famílias, sair junto, viajar, enfim. Aí, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, já comece deixando um like pra mim aí, aí, comentando que vocês querem esse tipo de vídeo mais rotineiro, né? Com crianças, tá bom, meu amor? Então, é isso. Vou lá arrumar as coisas, então, do cachorro quente, pras meninas depois de descascar as batatas, e conforme as coisas forem acontecendo, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Tá bom. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom. Porque eu sou a Jenny. Estão brincando de quê? A gente tá dançando. Eu tô fazendo um vlog. Ai, oi meninas! Um vlog de feras pra ir pras meninas, já que nós vamos tá fazendo a noite do cachorro quente hoje. Comecei a seguir minha amiga lá no canal dela, viu? Que amiga, Ellen? A Annalise! De novo essa Annalise? Eu mandei um beijo pra ela. Ai, senhor. Tá, depois eu vou separar a batata pra vocês descascar, tá? Querida, sim, senhoras. Então, gente, elas estão dormindo aqui na sala, que é o lugar que faz o colchão de casal. Aí eu coloco aqui no canto. Aí tem aqui os cobertores, travesseiras, coisa. Aí elas colocam o colchão aqui, ó. E dorme tudo socado, né? Porque vai fazer o quê? Cabe lá no quarto das crianças, cabe também esse colchão de casal aqui, ó. Mas elas querem o quê? A televisão, né, amiga? Elas querem televisão, querem Netflix. E agora elas vão descascando batata. E aí? Todo mundo trabalhando, né? Se eu comer, tem que trabalhar. Não pode gelar, já. Depois coloca água aqui dentro, viu, Amy? Pra não ficar escura. O trabalho tá duro aqui. Tá duro o trabalho, Gê? Você nunca esquece que eu tô dando batata na vida? Eu nunca. Pronto, primeira vez. É, que legal, né? E eu não sei como eu aprendo. Vamos aprender, gente. Aí aqui já estão as coisas, ó. Ó, a salsicha. Aí eu separei aqui também milho, se elas quiserem colocar no meio do pão. O molho que eu vou fazer. Batata palha. E é isso. Um suco e os pães também estão aqui. Aqui o pão. E é isso. Aí depois que elas descascaram, eu vim fazer o molho e arrumo tudo bonitinho aqui. Vou colocar prato descartável e copo descartável, né, amiga? Porque não dá. Aqui, ó. Aqui eu peguei o prato descartável. Aí tem esses calandinhos bonitinhos aqui, ó. Vou colocar pra elas também, pra ficar bonitinha. Que criança gosta dessas coisas, né, gente? E por enquanto é isso. Vou trabalhar e depois eu volto com mais. Oi, meninas. Tudo bom? O que vocês estão fazendo aí mesmo? Slime. Ai, gente. Que meleca. Olha, já começou a sujar todo o chão. Vocês vão limpar. Fofa. É, eu vou pegar na mão. Ah, eu também sujei. Eu vou lá arrumar as coisas do cachorro quente. Eu apareci nesse vídeo, gente. É, que a Emily nunca aparece, né, Emily? Já eu. Já mais eu, né? É verdade, gente. Eu acho que é a primeira vez. Ela assiste os vídeos, comenta, mas você tá participando hoje, né, gente? Aham. E é você, Bia. Bia é falsa. Bia, não assiste meus vídeos. Assiste, Bia. Se eu fosse BTS, você me assistiria. Enquanto elas estão lá brincando, eu vou lavar essa loucinha que tá aqui e vou botar a batata já pra cozinhar pra gente fazer o nosso purê. Nossas coisas estão tudo aqui, ó. Então, separei até uns copos coloridos pra elas, pra deixar bem animado. Vamos lavar essa loucinha aqui, né, minha amiga? Ó, vou começar a fazer o molho da salsicha. Separei aqui o coentro, alho, cebola e tempero. E vou botar aqui nessa panelinha, tá? O molho vai ser isso. Molho de tomate normal e esse temperinho com azeite. Porque aqui em casa a gente só usa azeite pra fazer isso. Só pra fritura que a gente usa óleo, né? Mas pra temperar, fazer arroz, feijão, outras coisas a gente só usa azeite. E sal. Pronto, gente. Nossa salsicha já está pronta. Está muito gostoso esse molho, caramba. Agora eu tô arrumando aqui, ó. Coloquei aqui a batata falha. E vou ver se dá pra colocar o milho e o purê. Aí eu vou deixar aqui em cima. Elas se servem aqui. Come lá na mesa ou come na sala. Não sei ainda, tá? E os copinhos já vamos ir pra vocês, né? Os camisinhos, o pão. Então vou arrumar tudo aqui a bancada direitinho e mostro pra vocês. Gente, ficou assim a bancadinha, ó. O cachorro quente, o purê, a batata falha, o milho e os pãezinhos, tá? Aí elas se servem aqui e comem aqui, ó. Elas não comem aqui na mesa, eu separei aqui os no molho pra elas querem colocar, suco. Tudo descartável, porque depois não precisa lavar, né? Ai, meu Deus. Os copos com os canudinhos. Aí vocês podem se servir. Ei, me pega lá pra toalha. E pronto. Legal, né, esses canudinhos. Tem que comprar mais pra deixar quando vier mais meninas. Aí eu deixei essa mesinha aqui arrumada também com pão doce, com bolo. Só que se elas quiserem comer depois, elas vêm e comem. Tô aqui misturando aqui a salsicha por causa do molho. Gente, tá muito bom esse molho, caramba. Tá ótimo. Aqui também é filha da merenda. Cadê a Helen? Ô, Helen. Comida. Filha da merenda. Não pode furar a filha, Emily. Nossa, a Emily é muito anfitriã, né? Pega primeiro que as visitas dela. Agora um silêncio aqui, né? Porque tá todo mundo comendo, né, Bia? Não é Maria Bia, não é Maria Helen? Eu vou comer também, vou pegar um pra mim. Olha, gente, que delícia, que delícia. Ah, eu vou comer. Muito bom. Ai, que delícia. Fazendo filha pra tomar banho. Bora? Eu sou a primeira. E você é a segunda. Eu não, eu sou a segunda. Eu não, eu sou a segunda. Eu não, eu sou a segunda. Ai, gente. Eu sou a primeira, então. Não, eu sou a segunda. Ó, faz assim. A Emily e a Helen tomam banho lá em cima e as duas tomam banho aqui embaixo. Ok. Tá aí mais rápido. E eu vou arrumando aqui, ó, pra vocês deitar. Vai, eu vou pegar minha roupa. Tá bom? Eu fui primeiro. Oi? Você passa o primeiro pra tomar banho? É aqui embaixo? Não, então. Eu tenho só a roupa na roupa de baixo. Só pra... Aí eu vou arrumando aqui o chão. Você, você reclara? O colchão de vocês. Banho. Então eu vou começar a arrumar aqui. Que daí elas já tomam banho e já fica deitada aqui pra assistir filme, né? Que a gente tá escolhendo um filme. O escolhido foi... É... Uma Lévola. Eu acho que vai ser uma Lévola. Depois a gente vê de novo aqui com todo mundo. Vou, vamos comprar. Eu vou arrumar aqui então pra elas dormirem. Porque olha aqui a bagunça, gente. Tá ficando bom. Uma luta. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Estamos aqui na Malévola mesmo. E vamos finalizar o vídeo já, né, Melira? Porque tá acabando a bateria. E tá tarde já, né? Também tem que arrumar. Se toma banho, eu preciso também me arrumar pra dormir. Alguma coisa a dizer, garota? Alguma coisa a dizer, garotas? Deixa o like e se inscreve no canal. Deixa o like e se inscreve no canal. Muito bem, meninas. Então, beijo. E até a próxima. Bye-bye.